Miguel Mega nasceu em 17 de julho de 1969, em Lisboa, capital de Portugal. Já lançou 10 CDs solos, fez turnês internacionais e foi semifinalista do programa Guitar Stars no Reino Unido. Lançou seu primeiro demo tape em 1990 e o primeiro disco LP com a banda Last Joker em 1992, pela Metal Rock Records. Tocou em diversos festivais ao lado de Dr. Sin, Angra, Viper, Corsos, Ratos de Porão, Sepultura, entre outros. Isso aconteceu entre 1990 e 1994, quando a banda se desfez. Mudou-se para Los Angeles em 1995, onde estudou guitarra com o renomado guitarrista solo Joita Fola, e com o professor Randy Tieter do Lama, Los Angeles Music Academy e do GIT e do Musical Institute, Jim Mark Belkhead. Fez curso de produção musical e gravação no Music Box Studios em Hollywood. E no Brasil teve aulas de guitarra com Mozart Melo, Wander Tafo e Eduro Danui. Miguel também tem vários CDs lançados, entre eles Miguel Mega em 1997, Intuitive em 1999 e Coastline em 2001. Este álbum conta com a participação de Eduro Danui e André Pinguim. Teve também a participação em duas compilações, Defyre em 2005 e Defyre 2 em 2006, lançado pelo selo americano Busswit Records, que conta com a participação de renomados músicos do Brasil e dos Estados Unidos, como Morse O'Connor, Kevin Tolkien, Mark Whitfield, Vernon Neely e Joan Nelson. Miguel foi produtor musical com seu estúdio próprio, MM Studio, durante 10 anos, entre 2004 e 2014. Em 2005 e 2006, foi colunista da revista Cover Guitarra e lecionou na Escola Giga em São Paulo. Produziu a DVD-aula Tocando Outsides, volume 1 e volume 2, que foi lançada no mercado brasileiro em 2006. Em 2007, participou do CD Tributo a Steve Wonder, também lançado pela Busswit Records, ao lado de grandes músicos brasileiros e internacionais, como Greg Howe, Kiko Loureiro, Michael Paulo, Yunnan, entre outros. Em 2008, participou de programas de TV como o programa do Jô Soares na TV Globo e o Todo o Seu do Rony Vaughn na TV Gazeta, divulgando o CD Tributo ao Mestre Steve Wonder. Em julho de 2009, fez uma tour na Itália, onde tocou no Mediterrâneo Jazz Festival e também em mais 11 shows. Na volta da Europa, lançou o CD A New Puzzle, com várias participações especiais, como Edu Ardanui e entre outros. E em março de 2010, lançou o primeiro CD ao vivo, Miguel Mega Quartet, live em Itália. E em 2011, lançou o CD Funkin' Back Low Blues. Passou 2012, fazendo demos para um novo CD, que foi lançado em março de 2013, intitulado End Grand. E em 2014, mudou-se para o Reino Unido, onde reagrupou o Last Joker e assinou com a gravadora Into the Line Line Records, da Holanda. Que lançou o CD da Last Joker, Alterior Modus, e um videoclipe do single, Kissed by the Lake. E com a Last Joker, fez tours pelo Reino Unido, promovendo o CD e o videoclipe do single, In the Waves of the Radio. Entre 2016 e 2018, fez duas extensas tours na Inglaterra, Escócia e Irlanda, acompanhando a cantora Isla Grant. E em 2017, lançou o CD One Step Behind, Two Steps Ahead, que foi gravado em 2013, no estilo hard rock, com o vocalista Christopher Clarke. Primeiro vocalista da Last Joker e vencedor do X Factor Brasil, em 2016. Depois, em 2018, mudou-se para Portugal, onde gravou seus dois últimos álbuns, Between the Worlds, em 2019, e Old Time, em 2020. Miguel Mega continua trabalhando em seus projetos, e você pode acompanhar tudo isso nas páginas dele. No YouTube, Miguel Mega Oficial, e no Instagram, Miguel Mega Oficial. Então, se você curtiu saber um pouco mais desse grande guitarrista Miguel Mega, deixa aqui para mim seu like, também deixa aqui um comentário, e também uma sugestão para os próximos conteúdos. Eu sou o JC Rock, e eu te vejo no próximo vídeo.